Olá pessoal, hoje na plataforma do Moodle vamos aprender onde e como configurar as informações básicas de perfil. Mas antes de acessá-la, vamos ver essa janela de acessibilidade, onde é possível aumentar e diminuir o tamanho da letra. Também é possível alterar as cores do fundo e o contraste entre a fonte e o fundo. Isso é muito importante para pessoas com dificuldade de enxergar. Para modificar o perfil efetivamente, vamos no campo superior direito onde estará o nome de vocês. A partir daí, acessamos preferências e vamos em modificar o perfil. Nessa nova janela, existirão várias categorias com campos pedindo informações sobre seu perfil. É importante que essas informações estejam sempre atualizadas. Um campo muito importante é o campo da descrição, onde você poderá colocar informações sobre você, o que você faz ou já fez, suas habilidades ou o que você achar legal para compartilhar com seus colegas. Outro campo muito importante também é o da imagem, da identificação visual entre você e seus colegas. Para inserir uma imagem, basta clicar neste ícone, anexamos um arquivo e enviamos. Logo abaixo, haverão diversos campos de preenchimento e um bastante legal, é o de interesses. Aqui, vocês irão inserir palavras de assuntos de seu interesse que irão ser adicionados ao seu perfil em forma de tag. Preenchendo todas as informações, basta clicar em atualizar perfil e pronto, suas informações estarão atualizadas. Abraço e até mais!